Ô gente, tá sabendo não, é? Foi fulano que ganhou a eleição, viu? Foi fulano que ganhou, foi fulano que ganhou Agora é fulano prefeito, viu? Traga todo mundo, chama o povo de casa Galera, trabalho, chama rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça erguida Numa felicidade, com alma lavada Botar lá no grupo que fulano já ganhou Todo mundo já sabia que fulano ia ganhar Venha já comemorar, vem com a gente festejar Vem com a gente festejar Todo mundo na rua, ele já tá confirmado A vitória já chegou, vamos festejar Agora é fulano, é só comemorar A vitória é nossa Todo mundo na rua, ele já tá confirmado A vitória já chegou, vamos festejar Agora é fulano, é só comemorar A vitória é nossa Aê, 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 é fulano Aê, 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 aê É fulano